O trono de eleição, o trono de eleição de um pai, o trono de um pai que a gente tem que responder. O trono de eleição, o trono de um pai, o trono de um pai, o trono de um pai. Amém. 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 Que a deputivo brilhando a tortura Pela que abribe bekommt a livre- rolled out Nossoortas de Deus e de Deus Que osれて truth estemos juntos Teemo o caminho que ositez se conduz Teemo o caminho que osprezemos We must also be in the end E a tempi joar, ae, 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 a Meu chagueiro é a brecha, pelo povo da floresta Pois as as finas rezem um Brasil voltar E a tempi joar, ae, ae, a Meu chagueiro é a brecha, pelo povo da floresta E o Brasil voltar, é o Brasil voltar A CIDADE NO BRASIL MÚSICA A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Parabéns! 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 Música Amém. 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 E a missão, um do cara aí, sonho e sonho, vida amazona Anjos de desame, anjos de tacar, dança o riso alto É o sangue que semeia a nação original Eu aprendi em português, a língua do outro Hoje eu caminho, sem a sua peça, é a sua fé Bala de amor, bota para o chão É a nossa sensação, bala, bala de amor Bala de amor, bota para o chão É como sempre que semeia a nação Tiraria da batéria, gritando a portião Entre o povo na cadeia, vendo a força, enche o sal E o ódio que se julga Presidente Amir, te amo, presidente Amir A família beijatada na roda A família que fez, ouça agora a verdade que não lhe conveni Você se lembra do povo em Alôfame Vem dizer nome, não vou agora, não vou agora, não vou agora A gente sabe o meu nome, me sobe o da minha fome O nome é Donita Ratio Você quer me ouvir cantar em Alôfame Pra mostrar onde é o meu fio Eu te amo, mas eu tenho grito O meu corpo, eu tenho grito E a pau, Brasil Mas antes, antes da sua baseira Eu tenho grito Eu tenho grito Somos parte, ninguém bate Feito um june bom O que é das canelas Mas é da terra do céu O que é o seu homem, é o seu saber Eu quero ouvir vocês! A rir, passando o seu sobrevivência A rir, passando o seu E a RIR, vir chuva, aeia E a RIR, vir chuva, aeia Eu te amo, eu tenho grito Eu te amo, eu tenho grito Eu te amo, eu tenho grito É o Brasil, é o Brasil, é o Brasil. Piada é nicho, aé, aé, aé. Piada é nicho, aé, aé. Eu só quero que a festa, eu tô na floresta. Quando é chance que o jejum é o Brasil. É o mundo cara, é o mundo cara. O show de Obama, o meu e a chama. É essa criação, já não entra em filha, com volta, eu adoro, acharia, me salva. O do cara aí, sonho e sonho, e da maçóia Antes de desistir, nos braços voltados Nosso ritual, meu sonho que semeia na sua origem Eu aprendi, eu aprendi um pouquinho Aí o nosso professor, vai te provar que meu problema também é sua dor Fala de amor enquanto a mata chora É outra, se cante a minha canção do rosto Canta com a dor, fala de amor enquanto a mata chora É luta sem fecha da puta Filania da matéria, filtrando um pouquinho E o fogo da matéria, Deus a própria, exilção E o rádio que se julga, a milha de bem Ouça agora a verdade que não vive E o rádio que se julga, a milha de bem Ouça agora a verdade que não vive Você que se lembra do povo e a romãe Existe a nome de Brasil Na mensagem do rosto, me sorriso a minha cor Quando eu me parto Você que é meu de cantar e a romãe Pra apostar no seu pedido Tem peça de bebido, o meu choro eu visto Tem a pau e a azul Antes da sua bandeira, meu bebê, meu dom Somos mais que tem parte, vem o clube, o dom O que é a sua terra, é a cabeça e o senso Não teremos o ordem, nem o seu problema Na bem, nós vamos quer sobreviver Na bem, eu tô no clube, o meu bebeiro E a tenis sua, aéia E a tenis sua, aéia Meu salveiro é a flecha, é o povo da floresta Quando a chance que o mestre é o Brasil É o Tukara, o chão de Obama Porque ele é a chama, Deus é a criação Chamando o canto de ecoana Devolta a chave e a missão O Tukara, eu, sonho e sonha Vindo a Amazônia, antes de mar Eu aprendi em português Na língua do opressor Pra te provar que meu perna Também é sua dor Falar de amor enquanto a mata chora É luta sem flecha Da boca pra fora Falar de amor enquanto a mata chora É luta sem flecha Da boca pra fora Tirania na baté Gritando por pião E meu povo na baté A tensa própria extensão E o aves disse, julga Família de pé Ouça agora na verdade Que não lhe confreta E o aves disse, julga Família de pé Ouça agora na verdade Que não lhe confreta Você que senta no povo Já não mande Quem quiser morte já não lhe Mas quem sabe o meu nome Que soube também Que não lhe confreta Você que é meu Me cantar e a mamãe Pra apostar no seu perfil Entre ações que evito O meu choro e meu rito Que é a pau, Brasil Antes da sua bandeira Eu queimei meu dom Estamos partindo A gente tem parte E vem pro mundo E bom Governar a sua terra Nessa guerra sem excesso Não teremos uma ordem Nem o seu progresso Na B Nossa luta é sobreviver Na B Não vamos nos render E a Tremiçoa Aê E a Tremiçoa Aê Meu choro e meu rito é flecha É o povo da floresta E a chance que nos resta É o Brasil total E a Tremiçoa Aê E a Tremiçoa Aê Meu choro e meu rito é flecha É o povo da floresta O meu choro e meu rito E a Tremiçoa O meu choro e meu rito é flecha E a Tremiçoa A Tremiçoa Com a Tremiçoa E a nação original Eu aprendi português A língua do opressor Mas de provar que o governo também é sua dor Fala de amor enquanto a mata chora É luta sem flecha Da boca não mora Fala de amor enquanto a mata chora É luta sem flecha Da boca não mora Tirando a linha da matéria E o campo campeão E o povo na matéria E a matéria é esse chão E o rádio que se julga Família de bem O sabor da verdade que não lhe convém E o rádio que se julga Família de bem O sabor da verdade que não lhe convém Você diz até o povo e a romane Vem 19 de abril Já nem sabe o meu nome Escolhe da minha fome Não lembro de parte Você quer que eu me cantar e a romane Pra apostar no seu perfil Entre aspas e negrito O meu chefe É o meu nome Dε o meu nome Não lembro de parte O meu nome O meu nome O meu nome O meu nome E essa guerra É o meu nome Não tem Não tem Minha ordem Em seu contexto Música Música